E aí pessoal suave, sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo, hoje eu tô aqui com o Lucas Fala aí turminha, a Luquinhas falando Uma coisa muito importante antes de começar esse vídeo, você tem que dar aquela passadinha no canal do Lucas Que é um canal muito, muito legal, eu recomendo, eu gosto dos vídeos dele São vídeos bem legais, bem engraçados, então dá aquela passada lá Uhul, é isso aí Dá uma pausa no vídeo, dá uma passada lá E galera, hoje estamos aqui pra fazer aquela série boneco da Pig vs boneco do Jorge, Jorge, como você quiser chamar E eu vou fazer o sorteio hein, fica um pouquinho longe Vai, vai, sua vez, tomara que eu pegue, não sei, vai Ah, eu peguei a Pig Então quer dizer que eu vou fazer o Jorge? Você vai fazer o Jorge e eu vou fazer a Pig Era exatamente isso que eu queria É, eu queria o Jorge, mas tudo bem Então galera, agora a gente vai dar um pequeno corte pra gente poder separar os itens e a gente já volta Voltamos agora com os itens, os blogos, os materiais Lucas, eu que vou ganhar hein Não sei não, Natan, eu acho que eu vou ganhar e eu já vou até começar aqui a minha construção Então se você acha que você vai ganhar, você não vai ganhar porque senão eu ganhei a dor, entendeu? Como assim? Exatamente Eu não entendi Se eu ganhar, eu vou ser o ganhador Eu não entendi o que eu falei, mas tudo bem Tá, estamos aqui com os bonecos da Pig, do Jorge E falando isso, tu já jogou o minigame da Pig? Alguma vez? Natan, eu não sou muito de jogar o Roblox, mas eu já ouvi falar e eu acho bastante legal também É, é um jogo muito legal mesmo, que é um jogo que todo mundo tá jogando agora E é um jogo meio... Como é que eu posso falar? É um pouquinho assustador Vocês tem medo da Pig, galera? Vocês tem medo da Pig? Comenta aí nos comentários Ai, eu só vi uns vídeos assim e eu senti bastante medo, Natan Nossa, e Lucas, você acredita que eu inventei de jogar esse jogo às 3 horas da manhã? Ai, você não ficou com medo? Cara, eu tava morrendo de medo Mas não aconteceu nada de mal, não Você é bastante corajoso então, né, Natan? Eu só não consegui dormir depois, mas tudo bem Galera, se você não viu esse vídeo, vai tá aparecendo um cardzinho Aí clica no cardzinho, tem o videozinho da Pig às 3 da manhã Muito tenebroso Tenebroso? Boa, Natan Mas sabe o que aconteceu? Tipo, eu comecei a sentir um formigo Um formigo assim, tipo Tá ligado quando o pé tá formigando? Sim, tô ligado O meu pé começava a formigar do nada Aí eu comecei a escutar uns barulhos na minha casa Só que já tava todo mundo dormindo Então nem tinha como ser alguém Entendi, Natan Você tem que tomar cuidado então, meu Né? Ai, 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 Natan Eu tô com medo, meu Porque eu não sei se eu vou ganhar Ah Mas cadê essa conta? Nossa senhora, Natan Você não tá confia Você já cresceu tudo isso daí, meu Eu ainda tô aqui pensando Você perdeu Você já perdeu Já, já era Já ganhei Perdi não, Natan Perdi não, tá bom? Já era Já perdeu, Luquinhas Tá Negativo, meu Tô só continuando aqui Vai dar muito certo Vai ficar bonitão, meu Jorge É muito, 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 muito importante vocês comentarem quem ganhou Porque senão não vai ter graça O que que tem graça a gente fazer esse vídeo Se vocês não comentarem qual foi o vencedor Se foi o boneco da Pig Ou Você foi o bonecão mais lindo do mundo do George Não, esse boneco não tá bonito não Brincadeira Tá bonito sim, Natan Ah, é o público que vai decidir, hein Sei não, hein Sei não, hein Tá bom Mas deixa eu ver aqui como que tá de longe Nossa, tá ficando legal E tá ficando igualzinho Ah, sei não Eu confio muito na minha Pig Ela sempre ganhou Pera, eu botei o bloco errado Meu Deus Tá, ó Vamos Já vou começar a fazer a cabeça aqui Ah, você tá fazendo de lã É, eu gosto de lã Porque parece Parece com a cor da pele da Pig Mas se bem que esse bloco que você escolheu também É um bom bloco, sabia? Sim, é verdade Porque as cores do George São primárias assim No azul, no rosa E o sapatinho dele preto, né Ele não tá ficando igualzinho Ele estudou, galera Ele tá roubando, só pode Não tô roubando, não, Natan O Lucas estudou a gente fazer um vídeo Que é isso, Luquinhas Aí sim Não, Natan Só porque Quem não sabe quem a Peppa e o George Desenham o mais famoso do Brasil Do mundo, da Galáxia É, isso aí é verdade Você tá falando a verdade mesmo Verdade verdadeira Tá Vamos lá Deixa eu ver Como que nós vamos fazer A cabeça do George Aqui, tá aí Agora, agora, agora Agora me surgiu uma pequena dúvida, galera Eu acho que vocês já sabem também Que existe um novo jogo Chamado Puppet Esse jogo é o Fantoche Tu já assistiu Vila Sésamo? Antigamente, passava na... Nossa, eu era muito fã desse desenho, Natan Mano, é muito antigo E agora existe um novo jogo Como o jogo da Pig Porém, ao invés da vilã ser a Pig É o Puppet Que é o Puppet Que é o Fantoche Lembra daquele vermelho? Hum, é... Era Elmo o nome? Não, não me lembro Não sei o nome dele Eu não sei Não me pergunte o nome dele Mas era isso mesmo Eu queria saber pra galera Vocês preferem a Pig ou o Puppet? Porque os dois são adversários O Puppet ou a Pig? O Puppet é o Fantoche E a Pig é a Peppa Pig malvada do mal Tá, agora que eu já terminei minha construção Eu vou esperar... Você já terminou, meu? Já terminei Eu sou muito, muito bodybuilder Builder pro Construtor Natanzinho na área Eu sou o Bobby do construtor Natanzinho Eita Natanzinho Então, galera É isso aí Já terminei Enquanto o Lucas não termina Eu vou dar um cortezinho Quando ele terminar eu volto com o vídeo Vamos ver quem vai vencer Eu acho que sou eu, hein Eu acho, hein Não, acho que sou eu, Natanzinho Para E voltamos agora É muito importante que você comente Qual você prefere Qual boneco ou boneca você prefere Se é a boneca da Pig Boneco do Jorge Vamos lá Vamos apresentar primeiro o Jorge Vamos lá Olha, ficou muito fofinho Não ficou, Natanzinho? Pode falar Ó, vamos lá Vamos por parte O sapato dele ficou muito legal também O corpo dele ficou muito legal também Você fez ele bem gordinho Sim, é porque ele é meio gordinho e baixinho Por isso que ele tá pequeno É, ó Agora, essa boca que você fez, mano Eu curti muito Você gostou? Ficou bem firme Chega aqui pertinho Chega aqui pertinho Olha, olha que top Ó Você tá ouvindo? Meu Deus Que top Agora tem esse nariz aqui, né Que eu não entendi O que aconteceu nesse nariz? É, é porque o nariz dele é um pouquinho difícil de fazer Mas ficou parecido um pouquinho, não ficou, Natanzinho? É, ficou bom A orelha também ficou muito boa Aqui, o rabinho dele Ó, e agora temos a Pig malvadona Aqui, ó Tá a perna dela O corpo Ai, que medo dessa Pig Ela tem o olho vermelho E eu fiz uma pequena alteraçãozinha Que foi deixar a cabeça dela um pouco mais redonda, ó E até que eu curti essa alteraçãozinha que eu fiz, ó Eu também gostei, Natanzão Vou dar nota 8 pra sua construção Isso, e eu vou dar nota 7,5 Não, brincadeira, 8 também Então foi 8 pra Pig e 8 pro Jorge Então agora vocês têm que comentar quem venceu, na verdade Se foi a Pig, se foi o Jorge Vamos comparar um do lado do outro A Peppa é um pouco maior que o Jorge E o Jorge é um pouco menor Mas é isso aí Não se esquece de deixar aquele like, se inscrever Ative o sininho Dá aquela passada no canal do Lucas Que é um canal muito, muito legal Então, um beijo para os meninos Um abraço para as meninas Ou um beijo para as meninas Um abraço para os meninos Eu até buguei Valeu, falou e tchau 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 Tchau